Fala galera, hoje vamos falar do Martinez que provocou Mbappé, mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. O goleiro Dibu Martinez provoca o atacante que lia Mbappé durante a comemoração da vitória da Argentina na Copa do Mundo em Buenos Aires. A jogadora teve um bebê com uma máscara de papel do atacante do PSG e cara de choro. Dibu foi um dos grandes destaques do time que fez um tour pela França no último domingo, dia 18. Na disputa de pênaltis, o camisa 23 defendeu o ataque de coma e levou o time ao tricampeonato mundial. Martinez já é conhecido por ser um pouco fora da caixa. Depois de defender o pênalti, o goleiro saiu dançando em seus ombros. Quando conquistou o título de melhor goleiro da competição, usou o prêmio para representar as suas genitálias. Fiz porque o francês gritou comigo não tenho orgulho, disse após receber o prêmio. Uma matéria sobre a fala do goleiro no vestiário viralizou nas redes sociais, um minuto de silêncio 13, para Mbappé que está morto dando a entender que o atacante perdeu a polêmica do Mundial. O que vocês acharam do Martinez provoca o Mbappé em comemoração da Argentina? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima!